E aí galerinha, vamos falar aqui de FIFA 21, os 5 melhores goleiros para contratar, sem gastar muito no modo carreira, o primeiro da lista Gregor Kobliudu, Stuttgart tendo um overall geral de 77, ele pode atingir Eito 82 de overall, o segundo da lista e o Florian Miller, do Freiburg tendo um overall de 77, ele pode atingir os 81, o terceiro da lista e o Nutrado, da Internacional e tendo um overall de 75, podendo atingir os 80, o quarto da lista Alexander Nubel, tem um overall de 75, podendo chegar aos 80, atualmente esta jogando no Bayern de Munique, o último da lista Fred Udman tem um overall de 74, podendo chegar ao 81, atualmente joga no Swansea City.